Aô galera, pega a visão aí, eu tô entrando aqui dentro do sumitério de Embaúba dos Pombos Olha aí pra vocês ver a cidade, essa é a nossa cidade, nossa moradia aqui, ó Nossas casas para sempre vai ser aqui Aqui é gostoso, vocês não sabem porquê, porque aqui tem casa bonita, tem mansão Tem aquelas casas mais simples, né? Aqui é onde o cara acha que tem tudo, deixa tudo pra trás e vem morar junto aqui Olha aí, essa casinha, olha aquela lá mais bonita, aqui tem umas mansões que você nem pensa Mas só que pra Deus, aqui tudo somos iguais Olha lá na frente, tem uma galera lá na frente, acabando de enterrar uma pessoa Mas olha aí galera, é aqui que finaliza tudo, aqui que fica tudo pra trás, acaba tudo aqui Aqui não adianta você desfazer de quem é pobre, de quem nada Porque vocês às vezes tem um bem materiais mais do que o outro Acaba tudo aqui meu amigo, ó que cidade maravilhosa Eu tô aqui registrando porque eu tenho orgulho, porque aqui é a minha cidade, aqui vai ser minha casa A casa de todos nós, olha ali, ó, tô me enterrando ali, ó E se Deus permitir, não sei quando, cedo ou mais tarde, mas eu vou vir pra cá Tudo que a gente tem, carro, casa, bem materiais, fica tudo pra trás Nunca seja orguloso, seja humilde, respeita os mais fracos, aqueles moradores de rua, aquelas pessoas que não tem condições Se você puder ajudar, ajuda, se não puder também não atrapalha Porque o mais cedo ou mais tarde, meu irmão, às vezes aqui você vai ter uma casa melhor do que a dele Mas aqui é um lugar que pra Deus tudo vai ser igual Tanto faz você ter uma casa aqui, como não ter Que é uma casinha que eu falo, é a carneira, né? Olha aí pra vocês, que maravilha O dia que Deus me chamar, eu vou vir pra cá viver junto com essa galera maravilhosa, né? Aqueles que tá aqui aproveitando os espaços Vai ficar o meu cantinho quando Deus a preparar, né? Gente, eu não quero vir agora, não É quando Deus me chamar Mas vai ser aqui o meu lugarzinho, ó Meu e de todos nós que moram aqui na região Sumitério da Embaúba dos Pombos, ó Pega a visão aí, ó Valeu, fui É aqui que é o fim da nossa carreira, galera E tá aqui, cara do聯 dream Para quem se usa Por que quem se tornou a avatar? god Pra quem se tornar